E aqui já é a quarta da terceira live, mano O povo diz que não tá aparecendo no YouTube O povo lá do grupo Não tá aparecendo no YouTube Vou ver se essa daqui aparece, né? Se alguém chega aí pra ver a live Tá tendo nada, mano, Liz, velho Achei que tava tendo Opa Tem um cara aqui Vamos ver Só tem um cara treinando, mano Nossa, velho Chegou ninguém ainda Vamos esperar, né? Vamos esperar Olha lá, um assistindo Chegou uma pessoa aí Quem foi que chegou Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver quem chegou na live Pede salve aí, mano Pede Alguma coisa aí Você que acabou de chegar aqui na live Você que acabou de chegar aqui na live Pede salve Ai, meu Deus Vamos ver, vamos ver Ui, é um pica Caralho Caralho Senti nem um cheiro Caralho, moleque Se eu apertar ali Se eu apertar ali e multa Não sai a minha voz Se eu apertar ali e multa E aqui? Eu não sei Ixi, não Sai ali Acho que aqui é pra bloquear o comentário Eu acho que é isso Não sei o que é isso daqui Três minutos aí Três minutos aí de live Vamos ver, né? O dia que a gente chega Mano, você que tá na live aí Vê se você Vê se você consegue Vê se você compartilha aí a live Sai, mano Nossa Pega aquele Gude ele Porque rico eu não sou, né? Vamos ver aqui Peraí que eu vou pausar a live aqui Que eu vou Mijar ali Peraí Já volto Tchau Tchau Voltei Eu aproveitei e peguei ali o celular da Da minha irmã E vim ver aqui se a live tá rodando pro YouTube Peraí que eu vou ver aqui Se a live tá rodando pro YouTube Tchau E aí E vamos ver aqui Se eu acho Eu acho que eu não vou achar não, mano Beleza, não tô achando meu próprio canal Beleza Beleza Super normal Super normal Não está achando Não está achando a minha live Aí, dois assistindo Ixi, mano, tô morrendo Ixi, velho Tô morrendo Aí, vocês que estão Que estão Que estão assistindo a minha live, vocês dois Eu tô na SA1 Liz Tô no Liz Deixa eu procurar aqui, mano Mão, vai dar para vocês Mão, vai dar um tempo Quem estáieth Jam, vai dar um tempo Se não for Tá? Vão Fá Vá Eu tô calado aqui porque eu tô digitando aqui, mano Tô digitando aqui Vamos ver se a live tá pegando Vamos ver aqui Se aparece Mano, eu quero saber porque não está aparecendo, véi Mano, não tá aparecendo, ixi Salve, mostrão Mostrão, salve pra você aí Você que tá assistindo a live, hein, um salve Vamos ver aqui Se eu acho a live Vamos ver se eu acho aqui Vamos ver se eu acho aqui Comenta de novo porque eu tô digitando aqui Eu tô olhando pro celular da minha irmã Não tô olhando pro meu celular Comentem de novo que eu não vi Naquela hora você mandou um salve Ali eu vi E ao mesmo tempo que eu tô fazendo live Olhando aqui Eu tô assistindo Dragon Ball E é isso E é isso E vida que segue Mano, o negócio não quer aparecer, véi Que merda Mano, que bosta Mano, não tá aparecendo Meu Deus Meu Deus O que é que eu vou fazer Vai ter que horas a live Vai ter que horas, mano A live é agora, véi A live começou Vai ter que horas o drop lá Das backpack Mano, eu não sei, véi Deixa eu chegar mais Mais gente aí Deixa eu chegar mais gente E tal Que eu vou dropar lá na City Mais backpack Comenta aí Desafio Que eu posso fazer Mano, eu não tô achando, véi Vamos ver aqui Se eu acho Deixa eu ver aqui, mano O que é que os caras estão dizendo Será que é esse daqui, mano? Não Vai que merda, mano Eu não acho Deixa eu tirar aqui, mano Peraí Tô sem Conta no Rocoa Perdi a minha Nossa, mano Quem foi que te roubou, véi? Poxa, você Eu troquei uma conta com Cara ontem Se você quiser Que eu entre nela aí Pra você ver Mas eu não tô vendendo, véi Tô treinando com ela Pra ficar top Nossa, mano Mano, que merda Aqui, achei Aê, merda Achei Vamos ver aqui Aqui, achei Aê, merda Achei Aqui, achei Aê, merda Achei Deixa eu abaixar esse volume Que esse Grupo Porque eu não gosto Muito chato Esse negócio Grupo Grupo Muito chato, mano Sai louco, tio Ih, vou morrer Eita Quantas pessoas Duas Duas pessoas Acercindo a live Nossa Ai, ela Ah, não Nossa, véi Minha irmã comentou Fih Isso é louco Nem achei ainda Só lá dela Oxi Isso é de bolo, meu irmão Ixi, véi Ixi, meu Caralho Você é louco, bicho Ô, louco, mano Quero ver o PK Assim do nada Fih Correndo atrás De mim, mano Ô, gente Fih Matar não, mano Ô, senso Mano, eu mutei a live Véi, sério Vê Ô Anta Eu Cozer aqui Anta Sai Desenho Mano Nossa, véi Isso é parado, mano Ninguém digita Nesse chat Isso é louco, bicho Meu Deus, mano Vamos ver aqui, né Monstrão Você que tá na live aí Compartilhe Por favor Eu tô vendo aqui, mano Que a live tá travando Véi, tá dando as travadas Monstra Isso foi porque Tu tentou me roubar Black Wat, mano Se de mim Porcaria Vamos ir, né? Ai, mano, vamos ir Vou morrer, tio, cê é louco Minha conta não tá aguentando o Liz Carai Vou morrer, tio, cê é louco Minha conta não tá aguentando o Liz Carai Mano, o WhatsApp é muito chato, velho Mostra, não compartilha aí a live, mano Por favor Compartilha aí a live Mano, o WhatsApp é muito chato, velho Mostra, não compartilha aí a live, mano Por favor Compartilha aí a live Ih Ih Vem matar, fi Fola Chula Chula pra nós Chula pra nós Chula Corre, corre Corre, corre, corre Eu nem só falei Corre, corre Vem matar, fi Vem matar, monstrão Não pega na carreira, não, fi Oxi Vem matar, fi Tá achando que é Achando que é quem Tem chance de matar, mas não matar não, porque nós é top Nossa, é só um assistinho Ixi Vou morrer, mano Sério, velho Sai, velho Sai, velho Mano, eu não vejo Caralho Eu não sei mexer, mano Eu não sei mexer com essa merda Eu não sei mexer Três assistindo Olha Caralho E roda vai E roda vai, roda rolda Eita E roda vai E roda roda gente Mano, quem for nível Trezento Que tiver a conta de trezento Mas me salva aqui Porque tem um cara Que me matar Eita 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 Morri, tio Morri, cê é louco, tio Nossa, mano Meu vídeo Só é louco Eita 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 Vai morrer Tirei morte Ladrão, deixa Nem conheço o cara, mano Sai louco Mesa secundária a partir de amanhã Mata Mata Vai ser Mesa secundária a partir de amanhã Não, não foda-se E aí não, não foda-se E aí não, não foda-se E aí não, não foda-se Não, não foda-se Se eu tenho assistido Eu sou meu Não, não foda-se E aí não, não foda-se E aí não, não foda-se E aí não, não foda-se Não, não foda-se Galera, eu to mentindo aqui pro cara Porque eu não lembro, mano Se eu te matei Se eu te veio abaixo Eu não tô brincando Pera aí, mano, que Eu to conversando aqui pra ele Deixa eu baixar aqui, mano Essa coisa é muito bugada Baixei Salve, tirando o medo Salve aí Você é louco, bicho Quem tá na minha live, ô louco, meu Ô louco Salve aí pra ti Sai de mim Salve Pra todo mundo que está na live Mano, eu acho que eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer o drop logo Eu acho, mano Cacá Nossa, véi Caralho E aí, dogmar Beleza Mano, eu tenho um ACC aqui que tá na loja Na verdade eu tenho quatro ACC, mas um eu nem uso direito Mas só não dou pro povo aí, não só não dou porque como é minha conta principal do canal e de outros jogos aí é foda Mano, eu tô tentando remover essa merda aqui de baixo, não tô conseguindo, véi Canal louco Salve aí Salve, canal Canal de louco Mano, eu não tô lendo direito porque Minha tela tá Em cima tá preta, véi Na moral Eu tenho que ficar Eu tenho que ficar Coisando, pô Eu tenho que ficar Virando a tela do celular e foda Mano, o que que eu ia fazer mesmo que eu esqueci Tem quantos assistindo? Três Meu Deus, menino Ô, menino Nossa, ele tá travando muito o meu coi Mano, ah, esqueci Lembrei Eu vou mostrar minha conta Essa daqui, ó Essa Essa daqui é minha conta É Minha conta Banker Banker Sei lá Fala banker Minha conta que tá no banco Vendendo itens Se quiserem que eu entro nela aí Eu entro Entrar na minha Minha outra aqui Passa no meu canal Lombinho No Game Ok Mano, você tava lá na live do Terps, mano Caralho Caralho Salve aí Pra você Me dá Mano, eu tô pobre Não tenho Dima Caralho Eu tô sem Dima, mano Eu tô vendo os comentários aqui Rápido Porque eu tô com o celular da minha irmã Tá ligado Vendo a live também Se eu tivesse aí Eu dava, velho Cinco pessoas assistindo Já bateu Seis inscritos Eu não sei se eu vou farmar Fala aí o que vocês querem que eu faça Que eu faça agora Tava Tava assim na live do Terps Eu vi, mano Você lá Sete Sete inscritos Sete inscritos Tava Tava assim na live do Terps Ai Tira essa Pua Dela Eu não sei, mano Como é que tira Eu tô clicando Que o negócio não sai, velho Essa merda aqui não sai Eu tô clicando Que não sai, mano Essa merda Eu vou pausar aqui a live Porque, né Vou mijar Sabe? No banheiro ali Fazer aquele Número 2 E o número 1 Fazer fusão ali Sabe? Número 3 Ó Voltei aí Mano, cara Tem duas pessoas Você Lobinho Eu não tenho Dima, mano Mas se eu tivesse Eu te dava Por que eu não tenho Deixa eu ver aqui, mano Compartilha a live aí, velho Por favor Pra gente bater Logo a meta Vai, misera Fusão É, mano Eu fui fazer uma fusão Ali, sabe? Número 1 É isso Número 2 Galera Vocês querem que eu vou Esquilar Vamp 3 Ou farmar Dá Dica Para conseguir Conseguir Dinheiro Mano Se você for Esquil 100 Mais Você pode Farmar Pode farmar Mais alguém Mais alguém Mas alguém Me dá uma conta Mas eu não tenho Não tenho Uma conta Se eu tivesse Eu dava Mas eu não tenho Mas Recomeçando aqui Se você Tiver Skill 100 Mais Você pode Farmar Se você tiver Skill 130 Mais Você farm Vamp de boa Você sair lá Com 200k 200k de gold E com inventário Lotado de itens Você consegue uns 500k Consegue uns 500k Facinho Você consegue facinho Quem Quinta Dima Aí Tirando Medo Pegar Aquela Sua conta Bora tirar Um x1 Aqui Você não ganha O dime Não Fih Acabei De divulgar Valeu Aí Lobinho Você que Divulga Deixa eu ver O que Que o Gente Falou Nossa Meu Deus Cansado Demais Ai Muito Leg Mano Tô tentando Tirar O negócio Quer Ou tá Treinando Eu quero Mano Bora x1 Pegar Sua 400k Divulguei Seu Seu Vídeo Escrevendo E se Escrevo Ok Mano Depois Eu se Escrevo Aí No Seu Que Agora Eu não Posso Não Que Eu tô Na live Depois Que Acabar Que A live Eu Eu Se inscrevo Lá No Seu Canal 8 Tô Assistindo Vixe Tá Bão Mesmo Mano Youtube Gaming É Muito Bugado Vai ser Louco Minda Dima Mano Caralho Esse nível Uns 200 Nível a mais Que Tá pedindo Dima Caralho Se eu tivesse Eu dava Se eu tivesse Eu dava Se eu levei Tem Mais Aqui Tá Bom Mano Se eu treinar Até Skill 100 Aí Fica Top Fica Uma CC Boa Se você Quer Skill Se você Quer Contar De Farm Aí Você Chega Até Skill 120 E Começa A Farmar Vai Farmando 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 E Pronto Aí Pronto Eu Tenho Uma Conta Que Neste Ante Entro Né Porque Agora Tô Com Preguiça Seu Nível Naquela Lá Arthur Lá Que Eu Disse Que Era Meu Banco Fica Lá Na Loja Vendendo E Tals Mano Esse Negócio Que Já Tá Me Dando Agonia Na Moral Tô Clicando Negócio Que Pra Andar Eu Fico Clicando Negócio Da Raiva Meu Meu Deus Tá Me Dando Um Ginge Você Dando Tals 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 Eu mudei aqui, nem vi, velho. Valeu pela dica. De skill. Foi nada, mano. Também se você não quiser def, quiser mais. Porque é mágico que tá com muito dano. Aí você pode esquilar. Esquilar. Mas se você quiser def, é só treinar normal mesmo. Opa. Tá, mano. Não vou pegar, não. Eu tô SA1. Sou de América 1. Não sei o que perguntou o server. Por que saiu o áudio? Mano, eu cliquei no mute. No mute de voz ali, sem querer, velho. Vou falar aqui com ele. Tô sem. Tô sem Dima, mano. Ai, caralho. Mais pra frente aí eu vou postar uns vídeos de PVP, mas vai ser PVP com minha UTC. Mano, vocês que estão assistindo, pode vir à arena aí pra gente tirar a X1i. Deixa eu ver se bateu a... bateu o... inscritos... inscritos. Olha eu tirando o meio dali perdinho aqui, mano. Né, véi? Né, véi? Nível... Ele é nível... Quatrocentos e... Quatrocentos e pouco. Tá com sete inscritos. Mano, se inscreva aí no canal, por favor. Por favor. Ai, meu Deus. Mano, o que foi que deu dislike, véi? Na moral. Mano, o que foi que deu dislike? Né, Dima. Angles. Se eu falo angles, no angles. No angles. No habla angles. No angles. Eu sei algumas coisas aí em inglês, mas não muitas. Mano, acho que eu vou fazer o seguinte, porque esse negócio aqui já tá me dando angonia. Eu vou... Eu vou encerrar essa live aqui e já vou fazer outra. Encerrar essa daqui e já vou fazer outra. Aí, naquela... Não vou deixar que esse negócio fique aqui naquele negócio toda hora, não. Porque, mano, é muito chato, véi. Isso é louco, tio. Caralho. Acabei de postar um vídeo hoje. Deixa eu ver aqui, mano, no seu canal. Isso é louco, tio. Caralho. Acabei de postar um vídeo hoje. Deixa eu ver aqui, mano, no seu canal. Level up. Mano, se... Dungeon Cast me mostrando o jogo. Ou qual lugares para iniciantes upar. Level up. Deixa eu assistir isso daqui. E aí, mano? Tá conhecendo? Sazora aqui? Mano, que jogo é esse? Que serve a vocês? Vocês estão... Estão... Mano, a gente... Eu tô SA1. Soul Tia América 1. Eu tô Soul Tia América 1. Mano, esse jogo aqui... Ah, Dungeon Cast. Dungeon Cast. Mano, era... Ele é parecido com um jogo que... Eu já joguei esse jogo. Eu já joguei um jogo parecido com esse. Mas não é tão parecido. Fala. Mano, tá. Essa é a... Tô. Essa é a 1. Soul Tia América 1. Soul Tia América 1. Deixa eu deixar aqui. Mostrando aqui, ó. Soul Tia América 1. 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 Ixi, mano. Acho que caiu, velho. Minha live. Olha o que tem ele. O que tem ele o quê? Mano, não entendi. Essa daí eu não entendi. Mano, meu filho tá muito ruim, velho. Isso é louco. Aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Seis pessoas. Obrigado por passar no meu canal. Foi nada, mano. Lá bateu 10 inscritos. Vamos... Eu vou lá assistir, mano. Que eu vou fazer o drop. Mano, você aí, lobinho. Você... Eu vou dropar muito em backpack. Se você quiser pegar, pode ir lá assistir. Essa é a 1. Mano, propaganda é muito chata, na moral. Essa é a 1. Esperar vocês aqui chegar. Essa é a 1. Mano, propaganda é muito chata. Deixa eu pegar aqui os backpacks. Peguei aqui, mano. Vou dropar esse fila pendente. Posso farmar o quê tem ao jogo? Eu quis dizer. Eu quis ter um jogo, mano. Como assim? Também não entendi aí o que você falou. Não entendi o que você falou. Ai, mano. Tô pausando. Quem daqui tá teando? Eu vou cancelar o treino. Não conheço. Mano. Quem é esse daqui, mano? Fala que serve. Você está... Mano, eu tô S1. 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 América 1, véi. Fazer o drop aqui. Mano, tem duas pessoas me sigam. Será que esses caras... Tão... Coisando o canal? Se... S1. O canal. Fim X1. Mano, tem duas pessoas me sigam. Será que esses caras... Tão... 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 você está assistindo entra no rucói e vem aqui aí você vai massacrar com esse meli 260 aí porque carai valeu irmão pela fecha não sei se é pela pote quer dizer se é me ferrar vou dropar vou dropar vou entrar entre o meu gol corre corre me unique se ok deixa eu ficar aqui na eu apareço aqui logo aquele aqui ó o globo aqui ó mano dropa agora não dropa não dropa não pega aí ó pega aí peguei ah mano agora não quer pegar velho acho que eu peguei mano dropa agora não dropa não dropa não dropa não vou dropar em 3 2 1 carai véi cê é louco vou dropar o filipo em dente hein cara valeu ô louco ô louco dropa vou dropa tô usando tua leite até safada hein dropei dropei qual 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 o seu nick meu nick é tem eu não sei dizer mano ui o tanicara rapaz dropei manda qual o seu nick qual o seu nick tiano meu nick é eu não sei dizer mano ui o tanicara rapaz manda todo mundo que tá assistindo a live aí pode ir aqui o lobinho eu sei porque você ouvi seu nick lá na coisa mano vocês querem que eu entre na minha conta quer fazer pendente eu não eu não quero não alguém me dá dinheiro mano eu não tenho véi eu só deixa eu ver quanto eu tenho aqui quer fazer pendente eu não eu não quero não nossa véi ixi mano revelei minha identidade pronto resta é cacar vou ficar aqui mano tá aí tô mano mano eu já fiz o drop véi caramba eu acho que eu vou fazer o seguinte mano eu tô querendo zoar no jogo véi eu tô com vontade de fazer isso tô querendo farmalize o farmalize ó carai eu tô querendo ir lá pro goble ficar matando ele pegando os itens dele aqui pra usar eu já fiz o drop véi o que é quem acende quem 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 quiser ir falar mandar falar fala fala que quer ir fala gogoblin Acabou o drop Amanhã vai ter mais aí, galera Opa, flecha Flecha, friend Opa 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 Epa Eita Valeu aí pelas flechas Eu tô pobre, mãe Mano, eu tô com essa Eu vou drop Vai ter fila pendente aí, hein Vai ter fila pendente Vou drop Vou 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 drop essas potes aqui Vou dropar a pote da Halloween Vou dropar a pote da Halloween Vou dropar esse pote Da Halloween Bateria fraca em breve Caralho Vixe, meu Deixa eu ver quantos inscritos Está no momento Vamos ver Deixa eu ver Dez Vamos ver Responde É o que? Oi, oi Me dá Espera aí, men Não tô conseguindo Tô zoando Tô livre Terminou Terminou O cara está dizendo que vai me dar Vai me dar 50k Vamos ver Então Nossa O cara me deu mesmo Valeu Caralho Caralho Mano, esse cara que veio Nível 300 Caralho Vou dropar Vou dropar os Spot Spot Mano, eu juro que vim perceber agora o nível do cara E foi uma E foi duas E foi duas Oê Vou fazer o seguinte Vou clicar pra andar E foi duas Oê Foi a Eu acho que foi a terceira Foi Oê Mano, vocês que estão te falando Vão pegar Trolhei Tô indo aí Meu nick Bateman Qual serve Mano, essa é a um Essa é a um Valeu Depois eu Devolvo no seu canal Ok Mano, eu vou dropar Fila pendentes Ok Pra vocês que estão Querem saber Qual é o dano do arco Cadê o lobinho Lobinho Esse daqui é pra você Ó Ó Lobinho Oê Beleza Meu Deus Vou dropar Vou dropar Vou dropar Eu quero Você tá esperto ali Querem pegar Ó Eeeh Lobinho Tu vai perder Viu Fica no mesmo jeito Que o cara tá Fica no mesmo jeito Que o cara tá No mesmo lugar No mesmo lugar Não No mesmo Coisa ali Ó Desse Quina Aqui Esse Quina Fica no mesmo lugar Que ele Troca a coisa Mano, esse daqui É a coisa Uia Eita Cheguei Vou dropar O nível É o que eu quero Bora amanhã chá de The Friends aqui, bora amanhã juntar backpack, backpack, oi, juntar aquelas backpacks de 8k do, sei lá, quanto personaliza pra mim, não, e eu trolei, e eu vou trolei ali, ok. Mano, vou mostrar aqui as contas, sabe, oi, dropar a conta, ô, dropar a conta, pô, vou mudar aqui de conta, mostrar assim, e eu vou mostrar aqui as contas. Voltei, oi, olha a minha conta, peraí galera. E aí 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 E esse daqui é minha conta do banco, banco, minha conta banco, deixa eu mostrar as skills, aí as skills, e as skills? Mano, não sei lá, tá se carregando, deposita o gold. Mano, quando eu terminar lá, eu vou farmar lá no drone, aí, farmar uns 300k, comprar só backpack, vou farmar vamp, né, pega aquelas backpack lá, ajuda os caras, tá ligado? Deixa eu mostrar minha outra conta, daqui é a segunda, vou mudar lá pra outra. Aqui tá a ACC, nossa, aí, ó, quem quiser matar PK, ó, PK tá aqui, ó, quem quiser matar, eu não vou vir porque minha ACC, minha ACC forte tá, minha ACC forte, tá lá na city, eu tô preguiça de mudar lá, eu vim aqui, os caras não atrapalham. Você vai morrer, filho, vou morrer, vou morrer, vou morrer, o cara sair vai ficar atrapado já. Quem quiser ir aqui, ó, matar, precisa pegar, com medo da volta, cacá. Não vou dizer nada, mano, porque ele deve ter cara da volta, mas assistindo, eu não vou com alguns, não vou com a cara de alguns membros da volta. Não vou com a cara deles, não gosto muito deles. Vou mostrar skill aqui. É skill. Eu troquei na minha, uma conta lá que eu tinha comprado. Eu vendi. Mudar aqui pra, pra outra. Agora é só mostrar minhas contas mesmo, porque, depois que eu mostrar aqui, eu já vou pausar a live, eu já vou acabar a live daqui, peraí. Aqui é minha outra, minha outra CC. Essa aqui é uma pobrezinha e tal, mas ela é maga. Tô querendo transformar ela em quina, mas não tô conseguindo. Valeu agora, vou acabar aqui a live. Valeu a quem, quem assistiu e valeu pela meta aí, de 10 subs. Valeu aí. Valeu aí. Valeu galera. Fui. E, acho que amanhã, amanhã de noite também vai ter live. Também vai ter live, então fique ligado aí no canal. Se inscreva, dê o like, compartilhe. E é isso. Fui. Oi. Tchau. E aí